E aí gente, eu tô tranquilo com esse, então bom, hoje estamos aqui na Minecraft na versão 1.11, galera 1.11 eu acho que é E estamos aqui pra mostrar algumas coisinhas que vocês podem fazer com balde d'água nessa versão Claro que não é nessa versão, mas eu tô nessa versão, então vai ficar mais da hora de jogar nela Bom, é o seguinte, temos aqui 8 coisas que vocês podem fazer com o balde de água Não sei se vocês sabem, mas se faz com 3 ferros aqui, 3 ferrinhos E vocês vão simplesmente colocar eles assim, vocês vão fazer o balde de água Ok, coloquei o cursor do mouse, tava faltando né E vamos pegar aqui a água e começar o vídeo, galera O nosso primeiro, todo mundo já sabe, todo mundo que joga Minecraft, joga HG ou Skywars Sabe, ah beleza, adoro o carro que, caminhão que vem aqui e começa a fazer barulheira né Mas vamos que vamos galera Não, ele vai fazer muito barulho, pera aí gente Ok, o caminhão decidiu ir embora eu acho E galera, uma MLG funciona assim, você simplesmente clica com o botão direito E vocês, ai meu Deus do céu E vocês conseguem se safar com o nosso querido balde de água Ok, esse daqui é simples, mas eu gosto de colocar pra vocês Pros caras iniciantes no Minecraft se salvar de uma queda, ok Claro que vai ter um pessoal aí, eu já sei disso Galera, é pros caras que são iniciantes, ok Então vamos lá galera O nosso segundo, pra vocês conseguirem sair de um negócio cheio de teia Simplesmente vocês jogando água também As teias vão sumir de perto de ti galera É simples e é muito fácil de usar esse método aqui Porque ele é muito bom pra tirar aquelas teias chatas Daquele, como é que é o nome daquilo lá mano Daquele spawn de, 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 ai, tá foda né mano De aranha velho Esse daqui é muito bom e muito simples de fazer Olha só, conseguimos lã Sete lãzinhas, que bacana E é isso mano, esse daqui é simples, é muito le... É muito legal e tipo, é bacana esse daqui pra mostrar pra vocês Claro que tá numa casinha muito bonitinha que eu mesmo fiz Bom, vamos para o nosso terceiro Que o nosso terceiro funciona assim galera Quando vocês não tiverem bloco aqui pra subir essas... Quando vocês não tiverem blocos pra subir Ou tiverem só um balde d'água Ou não quiserem gastar blocos de água Vocês simplesmente fazem isso daqui Ok? E começam a subir Olha só, é muito rápido velho Sério, é um método... Ai, 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 meu Deus do céu Minha lava ali? Não mano Oi, eu não tirei E essa água lá... Essa água travada aqui velho Meu Deus do céu velho O que que aconteceu mano? What the fuck? Mas sério mano É muito simples e muito rápido de subir nela Como vocês viram Olha só mano Vocês simplesmente colocam e pulam É bem mais rápido do que colocar bloco também velho Simplesmente genial essa daqui Olha só mano A gente sobe muito, mas muito mais rápido do que colocar bloco velho Eu até colocaria os segundos aí pra vocês Pra vocês terem a ideia de que isso daqui é mais rápido Mas vocês estão vendo por si só, ok? Vamos para o nosso... Terceiro? Quarto? Para o nosso quarto... Ok, consegui aquele famoso MLG Nosso quarto galera É relacionado a lava Claro que vocês sabem Que água tira a lava, né mano? Mas tem um porém Quando vocês caírem num negócio de água E vocês estiverem se afogando nessa lava Simplesmente vocês pegam um baldezinho de água de vocês Olha só Vamos colocar aqui Coloca o balde d'água E vocês vão ficar a salvo por um bloquinho de água Galera, muito simples e muito fácil de fazer isso daqui E muito bom galera Não importa o bloco que vocês tiverem Vamos supor Eu vou colocar aqui ó Bem no meio desses blocos galera Ele... A gente vai ser empurrado pro lado E vai ser salvo pela água Porque é mais fácil a gente passar pela água Do que pela lava Vocês entenderam? E vamos para o nosso quarto... Quarto? Um, dois, três, quatro... Sim Para o nosso quinto E útil também em servidores Galera A maioria de vocês jogam em servidor Survival Ou sei lá o que E não pode ficar FK Senão vocês vão ser quicados Tem uma forma de vocês começarem a andar pelo Minecraft Em loop infinito Sem mais, sem menos Simplesmente fazendo isso aqui ó Vocês vão fazer uma área de 3x3 Colocarem um bloco aqui em cima Colocarem uma escada E uma placa aqui do lado E colocarem água aqui desse lado E olha só o que ele vai fazer galera Simplesmente ele vai começar a dar voltas Olha só Vou mostrar aqui pra vocês Com esse soluço magnífico Olha só Você começa a andar no servidor galera É muito importante ter aquela escada ali Pra você subir nela Então nisso daqui Você vai estar podendo ficar no servidor de você A vontade Pegando um XP em uma mob farm Seja lá o que você quiser É muito bacana esse daqui galera Deixa eu dar um toggle down Que tá chovendo aqui E deixa eu pegar essa água daqui E vamos aqui para o nosso Um, dois, três, quatro, cinco Para o nosso quinto Um, dois, três, quatro, cinco Para o nosso sexto E tem galera Que a maioria de vocês sabem Mas tem como Ou não Mas tem como tirar Toda essa folhagem Sem ter que ficar quebrando Uma por uma galera Simplesmente colocando A água Ela vai tirar Todas as Arverizinhas As plantinhas Do seu lado E todas as seeds E é até mais fácil Para pegar seed Para vocês Olha só que bacana Galera Deixa eu colocar Essas florzinhas Aqui Bem bonitinha E deu Deixa eu jogar Será que Isso daqui Nada junto? Será que elas nadam? Olha Será que elas estão nadando? Ah não Pararam ali na escada Então vamos para o nosso sexto Galera Que é muito importante Talvez vocês não saibam Mas tem como Se salvar De TNT Ou de uma explosão De TNT Simplesmente Quando vocês ativarem Isso daqui Ela vai explodir Galera Mas se você colocar água Galera Ela simplesmente Vai salvar O seu mundo Da explosão Da TNT Ou do Creeper Mano É muito importante Isso daqui É uma das mais daorinha E bom Vamos para o nosso final Que é a oitava E não é bem Um modo De usar O balde d'água Mas É um negócio Que provavelmente Vocês não saibam Realmente Bom Se vocês virem aqui Pegarem o Spawn de Shulker Colocar aqui E tentarem pôr água Galera Simplesmente Não vai dar De pôr água Em cima dele Ele simplesmente Não tem como Sério Eu vou ficar aqui Em cima dele E olha só Não tem como Pôr em cima dele Somente embaixo Olha só Que bizarro E também Ele se teletransporta Como o Enderman E se eu segurar Shift e colocar Também não vai Galera É simplesmente Estranho Essa forma Ai 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 Ele vai me jogar Aquele efeito É muito estranho Essa forma Vamos também testar Uma coisa Que é com o poder dele Vamos ver se o poder dele Ele Vai me atacando Ele desaparece Com a água Essa daqui eu não testei Eu gostaria de testar Junto com vocês Mas infelizmente Ele deu uma louca aqui E não está querendo Me atacar Não sei o que está acontecendo Aqui Vamos lá Vamos Me ataca Me ataca Que você está maluco Ele não gosta de mim Não gosta Eu vou ter que dar o fora daqui Até que ele consiga me atacar É isso Bichão Espera aí Eu vou colocar agora no normal Eu acho que no normal Ele me ataca Olha só Olha só Ele me atacou Vamos colocar aqui Olha Olha Oxi Calma aí Eu não estou sendo atingido Galera Não sei se vocês estão vendo Mas eu não estou sendo atingido Pela Pela coisa dele Mano Será que Funciona realmente Velho A água Deixa eu tirar esse Eita Não Mas tipo A gente tem uma chance De não ser atacado Por essas bolas De poder dele Galera O que é bacana Bom eu vou deixando o vídeo para aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça Avalie o vídeo Deixe seu like Um comentário E um favorito Galera E se você gostou do vídeo Não se esqueça Avalie o vídeo Deixe seu like Um comentário E um favorito E se você viu o vídeo até agora Comente hashtag Balde de água Não Balde aí nos comentários E é isso Falou